Panorama Agora, apoio cultural, Britagem Gaspar, Casas da Água, há mais de 50 anos a sua loja, Móveis Brasília, a Loja da Família e Maranata Acabamentos, sua obra do início ao fim. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Panorama Agora, com esse dia belíssimo, imagens ao vivo direto de Itapema, nessa terça-feira de clima ameno aqui em Santa Catarina, nesse momento 24 graus aqui no litoral e você já nos assiste pela tela da TVC Panorama, pelo site panorama.tv.br, pelo aplicativo e redes sociais da emissora. Na edição de hoje a gente mostra como foi a reunião pública que aconteceu ontem na Câmara de Vereadores e discutiu a situação dos catadores de recicláveis aqui de Balneário Camboriú. Esse assunto está dando pano para a manga e todos os detalhes você confere daqui a pouquinho, porque hoje é dia 19 de abril de 2022, dia do índio. O Panorama Agora está no ar. Aconteceu ontem na Câmara de Vereadores, aqui de Balneário Camboriú, uma reunião pública que discutiu a situação dos catadores de recicláveis aqui do município. A classe atualmente está impedida de trabalhar por conta de um decreto municipal.